As metas são referentes aos meses de maio a agosto e desde o início do ano a prefeitura acumulou um superávit orçamentário de 6 milhões e 600 mil reais. O superávit é a diferença entre os recursos arrecadados e gastos pela prefeitura durante este período. Arrecadamos mais 6 milhões e 700 a mais do que gastamos nesses últimos 4 meses. Então, quer dizer, a situação financeira da prefeitura está em equilíbrio, está sendo bem levada a sério e nós não temos muito o que nos preocupar com a crise. Porque hoje as nossas receitas próprias superam um pouco as receitas do FPM e do ICMS. Agora, os últimos dois meses do ano, dezembro e novembro, por exemplo, é praxe, como se diz, que o governo federal e o governo do estado mandem mais verba para os municípios. Se você for pegar um histórico dos últimos anos aí, vários últimos anos, sempre é assim. Outubro e novembro são meses bem difíceis da gente trabalhar. Novembro e dezembro são bem melhores que a gente tem condições de recuperar. Então, sou bem otimista e vejo a situação da prefeitura tranquilamente e bem e terminando o ano super bem. A audiência pública aconteceu junto com a prestação de contas da saúde e foi acompanhada por representantes de entidades e vereadores. Dentro da rede municipal de saúde, daquilo que é de obrigação do poder público municipal, eu diria que dentro daquilo que está programado e planejado, dentro da administração pública municipal, desde o primeiro ano, nós viemos trabalhando em cima daquilo que nós temos previsto no plano de governo do município, também do planejamento participativo que foi realizado no ano de 2013 e dentre essas ações nós estamos executando anualmente aquilo que foi previsto dentro do plano, que é a construção das 11 unidades novas de saúde, as reformas das unidades de saúde, a implantação da UPA, enfim, tudo aquilo que é de obrigação do poder público municipal dentro da assistência à saúde e especialmente na previsão da atenção básica, que é aquilo que é de obrigação do poder público municipal organizar e atender os seus usuários na rede municipal de saúde. E para o primeiro quadrimestre do ano de 2016, nós imaginamos que várias dessas unidades já estarão em funcionamento e atendendo nos bairros de acordo com a programação feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Legenda Adriana Zanotto